Não entendi muito bem não, mano. O cara rastejando aí na praia, correndo atrás do sonho dele. E aí, pai? Troca ideia com nós aí. O cara tá rastejando, pai. Qual a brisa? Fala pra nós, pai. O que que tu tá fazendo aí? Boa tarde. Boa tarde, pai. Fala pra minha rapaziada, explica aí. A gente tá vendendo perna a boca da sol, Thiago. Tá vendendo o quê? Perna a boca da sol. O que que é isso? É uma cartelinha que custa cinco reais. A propósito era apertar. Desculpa, eu não incomoda. Eu vou contar um pouquinho minha situação. Tá suave gravar pra galera te conhecer? Sim. Você me conhece, não? Mas antes do senhor gravar, eu queria... Você conheceu? Não, eu tô lhe conhecendo agora. Prazer, tô o guru. O meu é Elias. Elias, tudo bom? Tudo bem. Explica pra nós aí que eu vou postar no meu Facebook lá pra minha galera te acompanhar lá. Olha só, antes do senhor começar a gravar, eu gostaria de falar pro senhor que era pra eu estar aqui de manhã, mas eu não vim porque a minha cadeira quebrou. Mas eu botei no conserto, sabe? E tô aperreado. Aí assim, eu não consegui... Não consegui esse dinheiro pra pagar o conserto. Quanto que é o conserto? O conserto custa cem reais. Cem real? Não. E você não tem dinheiro pra pagar isso? Não. Eu não estou aperreado, estou pedindo ajuda. Por que que vai ter que soldar ela? O que que é? Não, não. O homem já consertou, mas ele disse, olha, eu disse, eu tenho que conserto na pressa. Quando eu voltar, eu lhe dou o dinheiro. Aí ele disse, é foda. Você tem conta aí pra consertar? Não, eu não tenho nada. Porque eu vim vender, não consegui vender nada. Cadê o bagulho da sorte aí? Tá aqui. Aí eu tô aperreado, eu já chorei aqui só. Por quê? Porque eu não tô conseguindo pra dar ele na volta. Aí puxa cem reais. Aí eu peço mil desculpas ao senhor. Aí eu tô vendendo. Quanto custa cada cartelinha? Cinco reais. Eu já fui lá e já vim lá embaixo e não vendi mais porque... Não vendi porque o povo não quer comprar. Me vê dez desse aí, pai. Aí o senhor ganhar, eu ganho o quê? Ganhar esse carro aqui. E aí, pai? Olha, Felipe. Tá mais ou menos. É. Aí eu ganho esse carro aí. É, o senhor quer dez cartelas? É. Posso pegar as dez primeiras da frente? Pode pegar, pai. Aí assim, eu peço desculpas ao senhor, mas se o senhor tiver meu... Se o senhor puder me ajudar. Então eu vou pedir dinheiro que eu levar pra ele. Que Deus abençoe. Não tô ajudando não, pai? Comprando dez cartelas aí, ó. Tá bom. Aí se ganhar, eu ganho o carro, é? É. E você mora onde aqui, Recife? Moro no Pina. Pina? É. Três. Aí se ganhar, eu ganho o quê? Esse carro aqui. Conta aí, faz certo. Tá tremero, pai? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Toma aí, tá pago. Certinho? Daí. Então se o senhor ganhar, eu ganho o carro, é isso? Eu preciso preencher alguma coisa aqui? Eu vou preencher aqui na macunazinha. Tá. Ó, faz o seguinte. Oi. Essas dez cartelas, pai, é pra tu. Não vai vender ela, pai. Se tu ganhar, é tua. Deus tá vendo. Amém. Guarda e preencha do seu jeito. Fechou? Fechou. Isso aqui, pai, ó. É pra tu pagar a sua cadeira de roda lá. Amém. Amém? Deus abençoe. Se tu vender, pai, Deus tá vendo essa porra aí. Certo. Sua cartela preenche do seu jeito aí e você vai tá concorrendo. Eu vou separar porque eu preenchei cada. Bota essa peça. Isso, bota aí. Se você ganhar, o primeiro é seu. Obrigado, viu? Eu queria que você mandasse um recado aí pras pessoas que estão nesse exato momento passando por alguma dificuldade, passando por alguma tormenta, passando por alguma enfermidade e tá querendo desistir, tá querendo parar, tá querendo, tá, ah, depressão, vou morrer, vou me matar. É a sua vez de salvar uma vida, pai. Mete macho e manda do coração aí, salva. Gente, boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde. Que Deus abençoe vocês. Olha, não se torturem. Não entrem em depressão. Peça a Deus força, sabedoria, determinação, compreensão, fé, força, coragem. E você tá recejando na praia porque tua cadeira não tá pronta? Minha cadeira está, só é preciso pagar. Pagar. Mas graças a Deus o senhor me deu, eu vou pagar em nome. Mas mesmo assim não dá pra você andar pela praia de cadeira, né? Não, não, porque aqui a areia é muito fofa. Aí você anda desse jeito aí? É. E você nasceu assim, qual foi? Foi, nasci assim mesmo. Que bairro que você mora em Recife? Pina. Pina? Brasília tem morro. É uma quebrada lá? É, oi? É uma quebrada, tipo uma favela ou não? Não, não, é bairro, é ruas. Então um salve pra toda a galera de Pina aí, ó, Recife. Inspiração. Como é seu nome, pai? É Elias. Elias. Eu abençoo a sua vida, pai. Tu vai ganhar um carro aí, ó. Se tu vende, tu acredita, né? Tá ouvindo gospel aí? O que que é? É, não, é Musa. Musa? O que que é isso? É um... O que que você tá fazendo aqui, porra? Vem aqui, mãe, me disseram aqui. Manda lá no caixão, senhor, até me bater aqui. Eita, aí, namorou muito, mãe, aqui, né, cara? Tô tentando, moleque. Estou, rapaz, como é que tá, ó? Caralho, pai, tá bem? Ximara, eu bando tá com um pouco de louro, pai. Macha, pai, que você realizou aqui. E aí, pai? Como é que você é aí, pai? E as dancinhas, amor? Você tá ficando muito fecinho com aquelas dancinhas. Ó, vem aqui pra lhe dar os conselhos, né, bicho? Vai ser, rapaz, veio aqui atrás de mim e foi até um jeito que tem moete ligando aí, ó. Entende. Macha, acho que mostrou meu número, hein? Olha, mostrou zero. Ah, você dá uma parada aí, né, senhor? Como é que tá o homem? Macha, pai. O que que foi, pai? Como é que foi isso sem nós? O que que você achou? Sentiu falta? Sente, né, porque não sente. Tô uma saudadinha, né? Mas tamo aí na batalha, voltando. Tamo voltando aí pra mansão esses dias aí. Tá botando pressão pra apocar tudo de novo. E as mulheres, pai? E as mulheres? E as mulheres, vixi. Aí, quando você fala mulher, eu fico logo me tremei. Você sabe quanto fraco é o tal da mulher? Pai, um dia tu vai entrar numa furada por causa de mulher, pai. Eu acho. Você acha? Eu acho. Eu vou virar em frente, meu irmão. Eu vou virar gay. E aí, o quarto lá? Foi bom? Ué, doido, mano. Coisa de outro mundo de cinema. Mas não é diferente pro Marnal, é? Você acha diferente, total. É mesmo? Poxa, daquele vídeo. Dá um tornado todo de novo. Ó, bom disso, olha. É mesmo? Poxa, irmão, aquele cranto. É doido é as pulseirinhas, né, boy? Arrometeu lá no braço aqui. Cadê aí, pai? Olha o vinho aqui, tá entendendo aí. Não, não, não. Só olha. É boa? Tem ninguém aqui dentro, não. Olha lá no quarto, trouxa. É o Pedro. Não tem ninguém aqui dentro, não. Tá mentindo, né, boy? Sim, eu vou... Ah, vamos pensar. Vamos fingir que tem aqui, tem aqui dentro. Me ligue agora. Ai, vai lhe. Era pra tu ter feito isso, né? Mas já foi. Ah, já era? Agora já foi. Podeu, não tem mais atenção no dito, né? É, mas pronto, quer pra cima? Quer, quer? Cadê? Como é que tá pra cima? Cadê o seu, pai? O seu de frente pro mar assim, não? Ó, eu vi. Eu vi o mesmo de frente, pai. Mas o seu não tem assim de frente, não, né, Li? É, não. Aí já é o teu. Deixa essa redinha aqui. É a redinha da pôr, não se deitar o anão, né? Ué, esse é o cozinçado, pai. E aí? Olha o mar ali, pai, na frente. Ué, hoje eu vi você filmando. Tem tudo um negócio de chubarões, né? Os sharks. Os dedos de sharks. O seu é assim de frente pro mar? É, de frente pro mar. Mas não tem esse detalhe tudo, né? Caralho, desenrola, mãe. Eu queria agradecer o... Depois você foi no postagem lá, o hotel. Já fiz os stories já, mãe. Já chegou a fazer stories? Já cheguei, metendo a pressão, metendo bronca, por caridade. Vamos ali, desculpa. Vamos ver se tem alguma mulher por aí, pai. Vamos procurar, né, pai? Marcha, pai. Tem os moleque lá embaixo? Tem os moleque lá esperando lá. Chutei pra ir pra tirar foto, pra aparecer o Ué Safadão tirando foto. O senhor só fez. Quem deve ser mais velho, feio. Tirando foto com a galera. Mas aí, pai, Nordeste, como é que tá? Tá legal? Nordeste, pai. Nordeste, Nordeste não sai de mim, né? Sempre tem que me ver se tá aqui e tal. Eu gosto bastante. E não tirou nem a coisa do relógio? Não, isso aqui é o... Tatuagem toda fodida. Tem que passar crime, porra. Não, tem que desesperar mesmo, porra. Se não desesperar, não coisa, né? Que nem a pele de cobra. Difere com os iguais. Nindinho, sabe o que é o que? Um moleidão, é? 190 aí. Tá com fome, pai? Fomezinha grande, hein? Não manda ele comer? Não manda ele comer, né? Marcha. Marcha, pai. Puro.